Música Mamis, a voz no sentido mora na voz Pra que não achar como a não de brincar pra voz Música Basta calo canta, a la bonha lanta, a bonha dar uma e a uma porta A fila vão caminhada, na carreira calada, de madrugada A la bonha vai, vai a vida não vai ser que na casa de dias Música Basta calo canta, a bonha lanta, a volta cai Pra que a bonfídeos fica sem comer nenhum dia Com o menino junta, não fala, não é nada de Deus, nem do ala, nala Vai cobrindo o vasco, mando sagrado, ninguém deles, ninguém é obrigado A voz de heroínas, a voz de reis de mulheres africanas A voz de heroínas, a voz de reis de mulheres africana, no ala, nala Parque não se acorde, a voz de reis de mulheres africanas Uma visa e a vida tem total, mano Música 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 Temba louro, se é oz não ser do homem e padeia de boca louro Verdadeira mulher, verdadeira mãe Cota cu de cu de um pés pra sacudir no fucanjai Com bom manga de sacrifício, bom moral Nunca cai, bom valentia, fascino Descubri quem que é nosso, se não lê Não escreve graças a Deus, padeia de bosta Comandam a credita, me derido no minha obra Bonitas cu desmundo, badade na voz que sobra Palavras voltam pra descrever Boa beleza, boa inteligência, que labim de natureza Com voz ativa, na canta voz com alegria Não manda um forte abraço pra milhares, minha terra Pra bênção divina, que unida, gosto de tudo maneira Força e coragem na batalha de dia a dia Puta, dar uma oportunidade de um tangu de cada dia A voz e heroínas A voz e reina de milhares africanas Me sigam ver o Torama, bom bom Cada fim cabal e sabaco, obrigado A voz e heroínas A voz e reina de milhares de mundo Me sigam ser o senhor, bom bom A voz e reina de milhares de todos Boa história um pouco triste, mas tem o Chino de Orgulho Que é bom tanto esforço assim, periosa A benção boa o caminho Minhares digna, nem descansa, que até tenha Na busca dia e noite só pra sem filhos comer Pavia de nós, é que a concevida melhor Nesse com o sereno ou na ratina de sol É também, se surme, que é um bocado Que até conseguia, até aguardar Pra ser filho, be, por e comer, é bestia Se está juntar, mas nem se cara, é puro e vai cumpra Me causa, babia, tudo de casa e riscita cumpra Minhares torna homicâncer Amor e não vai ser vida É uma luta, a manga de tempo Sem dareta guardar A cantone de Guiné, agora tem valor garantido demais Vou pegar esto e nunca acabo de desanimar A voz que força, motor, friquita de família A voz que toda dedicada a todo o santo dia A voz de heroínas A voz de reina de milhares africanas Se vou ver ou tolaba, bom bom Cada vez que vai de sabato, obrigado A voz de heroínas A voz de reina de milhares de mundo Nunes e voceiro, senhora, vamos cantar-te e cavar-te e sabar-te Echeta, oh, echeta Alimbrinco pra crer Deus, pra turminher e só de mundo Echeta, oh, echeta Alimbrinco pra crer da voz, de tudo sentido Echeta, oh, echeta Alimbrinco pra crer da voz, de tudo sentido Me inyerte Ah, me inyerte Me inyerte Eres carne, contamos, nunca me inyerte Eres carne, contamos, nunca me inyerte E que por si é de bobo, como ali no li Se migher na chora, oh, mis tropes e sibiria Na mine de carbón Minher imán Ah, na mine de fanguel Minher yermón Na trabalha de giruso Minher y amor Ah, na trabalha de coitadesa Minher y amor Minher y amor Minher y mundo Jujo Si, Minher y caro allá Eci pa' tu do Miguel y quillatera Echeta, oh, echeta 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 Minher Minher y amor Echeta, oh, echeta Obrigado.